Oi mundo, mais um Que comenta dessa vez comigo Porque a Sapa resolveu me convidar dessa vez A gente se reuniu Não pra fazer perguntas bi A gente vai falar de uma coisa mais séria hoje Que é o que tá acontecendo na Rússia A gente sempre quis falar disso E agora a gente tem a oportunidade perfeita Vocês vão entender Mais pro fim do vídeo Mas, então, o que tá acontecendo na Rússia? Parece que as gays lá tão sendo perseguidas, né? E o que é muito engraçado isso Porque a Rússia, no começo do século XX Era tipo um modelo de lugar que os gays vivem, sabe? Exato E como que um século tudo isso vira do abenço, né? A gente vai trocar um pouquinho no porquê No porquê? Então, antes de 1917 A Rússia era um modelo E até vão as gays super bem As gays iam pra lá Tinham gays ensolaradas Dentro do possível do que era... Aceito na época, né? Aceito na época, exato O Lenin entrou no poder Teve as revoluções vermelhas E cagou tudo com as gays E aí agora, recentemente, em junho 2013 Foi aprovada uma lei anti-publicidade gay Que que é isso, Vitor? Essa lei, ela impede que o conteúdo homossexual Seja divulgado para pessoas menores de idade Que nem aqui no Brasil A gente tem campanhas, por exemplo, de bancos Apoiando o casamento gay Isso na Rússia não pode acontecer Não pode ser veiculado Os caras, eles acham que uma criança ou menor de idade Assistir um conteúdo homossexual, né? Uma campanha que... É, vocês têm conteúdo homossexual Mas, tipo, tem gay na parada A criança pode ver gay Entendeu? De gay existe Gente, pelo amor de Deus Isso tá mais claro que não é assim Sei que gay existe Você é gay É, não é isso Se você se conscientizar A única coisa que vai ajudar É você ter menos preconceito É você respeitar os outros Então, quem nasce gay Vai ser gay Quem nasce hétero Vai ser hétero Então não adianta o governo Fingir que não existe Aí é a mesma coisa assim Ai, eu não vejo tatu bola Então tatu bola não existe Não é verdade? Não é só porque você não vê uma coisa Que a coisa não existe, cara E se a criança não sabe que um gay existe Caso ela seja gay Como ela vai se identificar? Ela vai se sentir um ET, sabe? Se ela tem conhecimento sobre Ah, ok, gays existem Então eu sei o que eu sou, sabe? Ela não vai se sentir tão outsider Tipo, meu Deus do céu Eu sou uma aberração, sabe? Exato Isso daí só vai trazer mais sofrimento Pra as crianças que se sentem assim Crianças, a partir do momento vai Que você tem 14, 16 anos Começa a paquerar Se o menino se sentir atraído por outro menino Ele vai falar Caraca, o que tá acontecendo comigo? Entendeu? Então não adianta esconder Botar pra debaixo do tapete Uma coisa que existe Que é real Gente, a gente existe Por isso que a gente faz isso daqui É visibilidade A gente existe Não adianta fingir Que a gente não existe, cara E isso porque agora a situação tá Homossexualidade não é mais crime na Rússia Tá do jeito que tá Mas não é crime Antigamente era Mas com esse negócio Proibir publicidade De certa forma O governo tá apoiando Ou se não apoiando Fingindo que não vê Essa perseguição toda Ele tá tendo com o gay Exato A partir do momento que essa lei foi aprovada E detalhe Ela foi aprovada por 436 votos contra zero E aí os grupos de ódio Contra nós Contra os gays Eles tão sentindo a vontade Pra fazer o que eles querem Eles tão caçando Eles tão caçando E eles postam nas redes sociais Em várias redes sociais Eles postando vídeo Por exemplo Estupro corretivo Ou então de pegar alguma coisa E machucar um cara Isso dando risada E fazendo o cara sofrer E arrancando mamila Sabe? Gente Isso daí é coisa da idade média, cara Isso não pode acontecer Século XXI Ok, é errado você ser gay Mas não é errado você sair por aí Matando os outros Exato E olha só Uma lei aprovada em 2012 No ano passado Ela baniu por 100 anos Eventos de orgulho gay Em Moscou Então é a mesma coisa Da gente ter a parada gay Aqui em São Paulo, por exemplo Isso não pode acontecer Então a galera lá Tá simplesmente escondida Tá sem rumo E as pessoas lá estão tão perdidas Que elas tão tipo Com medo de fazer amigos novos Porque elas não conhecem A outra pessoa Porque esses grupos Tão fazendo ciladas pros gays Então eles marcam O encontro com o gay Aí chega lá Você conhece uma pessoa E vão torturar ela Sabe? Exato Tipo Eu e o Victor E a galera do canal A gente discutia assim O que a gente pode fazer Porque é uma coisa Que tá acontecendo Aqui do lado Aqui do lado Mas tá acontecendo aqui Agora E a gente pensou assim O que a gente pode fazer O que a gente pode fazer E surge a oportunidade perfeita Porque um grupo de voluntários Da Anistia Internacional Brasil Tá promovendo em Brasília Agora na quarta-feira Dia 30 de outubro Às 7 horas da noite No Balai Café Um evento que chama Para a Rússia com o Amor O que é esse evento? Eles vão enviar cartas Pra Rússia Pro presidente Putin Pra fazer uma opressão política Então as pessoas Buderem e que estiverem em Brasília Bis de Brasília Apareçam Das gays do Brasília Vai pra lá Pra assinar Pra ir fazer uma cartinha Bonitinha Pra ir pro Putin Por enquanto Esse evento vai ser em Brasília Se der certo lá Ele pode ser levado Pra outros lugares Aqui em São Paulo No Rio de Janeiro E assim A gente quer Levar isso adiante Porque a gente quer Que o Brasil Faça sim Uma pressão política Porque isso é um absurdo A gente tem que parar com isso Sabe? Porque a galera tá tipo Correndo lei Pra açoite de gay em público Verdade Gente Agora também Em junho Tá tramitando uma lei lá Que vai viabilizar Vai tornar possível O açoite público De homossexuais Caraca, cara Jesus Cristo, gente Não deixou Apedrejar em Maria Magdalena Sabe? Não faz sentido Nem pra cristão Nem pra ateu Nem pra ninguém Não faz sentido Pega essa lei Put in your ass Putin E aqui também A gente vai deixar um recado Pra vocês Que estão nos assistindo Vamos votar com consciência Nas próximas eleições Senão o Brasil Vai ficar muito cedo A gente tem muito homofóbico Lá na nossa Câmara dos Deputados Eles estão aumentando Cada dia a mais Então vamos votar Com consciência Vamos votar A favor dos direitos humanos Pesquise E pelo amor de Deus Os candidatos, cara A gente precisa se organizar Politicamente Porque senão Daqui a pouco A parada vai ficar feia aqui Porque não adianta Só gritar, gritar, gritar Fazer barulho Em outra organização, né? A gente no Brasil A gente tá acostumado A fazer manobra Pra conseguir direito Então, por exemplo O casamento Foi uma manobra jurídica Não é lei Na política A gente tá muito pra trás Lá tem um exército De um homem só É só o Jean Wyllys, cara Então a gente precisa Se organizar E botar mais gente lá O Vitor está saindo Nas próximas eleições Entendeu? Para deputado Eu vou candidatar Deputado federal Então é isso, gente A gente pega de verdade E não só os gays Mas todo mundo que acha Essa perseguição Extermínio Tortura Errado Vá lá no evento Que vai estar aqui Na descrição do vídeo E participe, sabe? Não custa nada É o mínimo É o mínimo que a gente pode fazer A gente não vai lá na Rússia Fazer manifestação Então a gente tenta fazer O que a gente pode Aqui pertinho Então quem morar em Brasília Tá super convidado a ir lá Porque do jeito que as pessoas vão estar Mas eu não passo no aeroporto na Rússia Nossa, o Vitor chega lá com a bolsinha dele E o cara vai falar assim Você chega com esse cabelo raspado E não é gata Pode para esse país Gente, e para acabar o vídeo Eu queria pedir muita desculpa Porque eu estou com essa cara De termínio zumbi Essa cara de... Mas Jéssica tem a cara dela Você já está acostumado Mas... Não, eu também estou com essa cara A gente está péssimo O Vitor está doente Eu estou virada Não dormi a noite inteira Então é isso Diga não a essa Rússia E o nome do evento é o máximo Que é Para a Rússia com Amor Vamos mostrar, gente Que amar é a melhor coisa do mundo E os caras eles proibiram eventos gays Para daqui a 100 anos Eles são tipo muito pertenciosos Não vai ter gay em nosso país Não vai ter nada de ver nos próximos 100 anos Os caras vão nem estar vivos daqui a 100 anos Mas vão proibir nós todos É isso, cara É proibir evento Não vai acabar com gay Vai sempre existir, gente Não adianta Se culparem, acabarem Se culparem Beijo, Brasil Beijo, gente Beijo, Brasil Beijo, Rússia Estamos com vocês E quem quiser Vou falar em russo agora Nossa, Deus Eu vou chamar Rússia Rússia Vamos deixar as gays viver a vida Rússia 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 Vamos deixar as gays viver a vida Da bunda Rússia 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 Rússia